Eu vou comer meleca no nariz, sabe? Eu vou comer meleca no nariz, sabe? Eu vou comer meleca no nariz, sabe? Essa meleca é gostosa. Oi, gente. Oi, Gui. Oi, Guiinha. E você tá assim? Oi, gente. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhas. Se você tá vendo esse vídeo, é porque você quer se divertir. Então você está no lugar certo. Vem se divertir com a gente. Tô aqui hoje. Eu, palhaço Chuchu. E essa meleca foi a mais linda do mundo, que é... O menino. Isso. Liz Paiu, a minha filhota. Já tá na descrição? A gente vai deixar o canal dela na descrição. Entra lá. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. A gente vai deixar o sininho. A gente vai deixar o sininho. Ó. Gostei disso. Hoje, a gente tem uma diversão muito bacana pra vocês. A gente tem um vídeo que a gente vai fazer, que é com esse cara aqui, ó. O pai e face. O pai e face. O doelo. O que significa? A cara do pai. O pai e face. A cara do pai. Olha a minha cara, entendeu? Não, na verdade, pai e a torta. Pai e face. É torta na cara. Sabia? Sim. O doelo. E a gente vai precisar de alguma coisa pra bater essa torta na cara, né? Tchugo, vai me dar um minuto assim que eu sou um amigo que o meu. Amigo seu? Aham. Quem será, pessoal? Quem será? É o Chantley. Além de tudo, é uma delícia. E a gente vai se divertir agora. Vem, vem se divertir com a gente. Aproveita, se você gosta de diversão. Se inscreva aí no canal do Palhaço Tchuchuco. Deixe um curtir. Deixe um sininho de notificações. Porque sempre tem uns vídeos muito divertidos pra você. Olha só. O que é isso? Se você precisar de uma mãozinha pra qualquer coisa, pode falar comigo. Eu tenho uma mãozinha pra você. Aqui, ó. Essa é a plataforma, deixa eu apertar o botão. Essa é a mãozinha. Pega o meu link. Tem os rostinhos, ó. Tem o queixo. E o apoiador de queixo. Esse é o apoiador de queixo, né? Então. E o queixo. Essa é a caixa do Pai Face. Muito bem. Então a gente vai começar esse jogo agora. Posso fazer? Você coloca a mãozinha aqui, ó. Deixa eu partir. Deixa. Acho que eu vou tirar pro Chapinela. O que você acha? Ei. Ah, não cai minha cara aqui, ó. Tá fofinho. Tá fofinho. Pode. Ah, tá bom, tá bom. Uau. Quem será que vai levar a primeira tortada na cara? Não. É só a gente apertar no botão assim, ó. Não, não. A gente vai apertando e ela coloca a carinha dela aqui. Pra gente mostrar pra vocês como que é. Não. Vamos começar? Oiê. A gente vai colocar a carinha aqui. Pra ficar muito legal pra gente coisar esse negócio. Porque a gente vai bater. E a gente vai bater no botão. Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontos! Prontos! Prontos não! Precisa pegar o clipe doce! Vou pegar o rei de anapo, papel e toalha! E deixe seu like, inscreva-se no canal, pra você ver os vídeos que é legal! E não se inscreve já que você sabe, ative o vídeo pra te divertir! E esse canal tudo é divertido, dando luzidade da sua influência! E deixe seu like, 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 like! Prontos, filha! Eu gostei da minha música! Eu gostei da minha música! Agora vamos de novo? Deixa eu limpar aqui o botão! Só um minuto! Olha, filha, é meio bom! Vai limpar direitinho, né? Pessoal! A gente vai pro segundo round! Porque ela já ganhou de mim! Eu entendi muito bem como ela ganhou! Tá bom, filho? Vamos lá? Fica ruim, né? Ah, a gente tá passando! A gente vai agora, tá pessoal? Segundo round! Vamos ver quem é que eu vou ganhar! Torça por mim! Que a gente vai começar agora! E a gente vai fazer essa torta bater na cara da pessoa! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! É pra apertar o botão pro chá! Ah, tá bom! Um! Dois! Três! Já! Já! Qual é isso? O que foi? Você não vai bater no botão? Tô apertando o botão! Tô apertando o botão! Tô apertando o botão! Não, gente! Onde você vai? Aprende a jogar no botão! Ela falou pra apertar o botão! Tô apertando o botão! Aqui! Tá esse o botão? É! É! Então tá bom! Um! Dois! Três! E! Já! Você não viu o chá! Filha! Filha! O que foi isso? Você não apertou o botão! Eu perguntei! 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 Tem problema! Como é que joga, filha? Batei! Vai! 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 Agora eu vou ganhar mesmo! Agora eu estou muito rápido! Vou pegar minha cara! Vai! 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 Vixe! Vou pegar! Vamos lá! Agora eu já saiba como é! Agora eu já saiba! Agora eu vou ganhar! Eu só vou... É porque eu já saiba que você acertei ali! Aqui são agora! 1, 2, 3 e... Ja! Um, 2, 3 e... Ja! Vai! 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 Ai! 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 Ahhhhh! De novo filha! A parte que estou fazendo aqui. Eu vou pegar uma pedra em loja. Eu não perco! Eu não come a meleca no nariz, sabe? Essa meleca é gostosa! Eu nunca pensei que eu posso beber ela com essa nariz. Doris? Já? Então vai, agora eu vou ver a... Tem que pegar a dor e zoomar. O que foi? Sem luta. Então, agora eu vou ver. Vai, um, dois, três, vai. Eu vou ver a luta! Uau! Eu acho que ela vai comer um dois, três, três. Uau! É a coelhinha! Ela espalha a coelha! Olha! Pegando a mãozinha e seguindo. Não! Vamos! Está preparada? Não! Pessoal, quem vocês acham que vai ganhar essa batalha? Então, se você torce para Tuchu ou vou torce para Alice? Um! Dois! Um! Pei! 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 Um! Dois! Pei! 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 Que legal esse negócio! Pessoal, é muito legal! Ei! Ei, para com isso! Eu acho que vai ser matado, filho. Vamos desempatar para a gente ganhar? Vamos. O que? O que? O que? O que? O que? A gente merece bastante, mas é muito gostoso. Se você não tiver espuma, mas tiver aquela... Se você não tiver chanjiri, mas tiver espuma de carnaval, você pode usar espuma de carnaval, porque é muito legal também. Só não vai comer, porque não é de comer. Ela não faz mal, mas não vai comer, que não é legal comer. Ei! É a maior comedora de chanjiri, qualquer coisa na alface dessa terra. São que? São que... Não vai ficar aqui... São que? São! 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 Eu estou, São! Eu quero queijo! Mais uma! Mais uma! Mais uma? Vai ver que ganha! A gente fecha! Bora! Atenção! Uau! Varelo! 1, 2, 3! Você está deixando pegar só para comer chadinho! Eu acho que ela está perdida, não pode! Papais, mamães, filhinhos, façam isso na sua casa! Brinquem aí, família, porque é muito legal! Desde que a gente começou a gravar vídeos, eu e essa pequena, a gente tem se divertido horrores! E a gente está procurando levar diversão para você! É muito legal! A gente está se divertindo muito, porque é muito legal! E você também pode se divertir! Você, seu papai, sua mamãe, seu irmão, sua irmãzinha! E é isso, pessoal! A gente vai continuar se divertindo aqui, mas eu vou fechar esse vídeo por agora! E a gente volta daqui a pouquinho com outros vídeos para você! Deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando tem vídeo novo! E acompanhe a gente aí! E acompanhe a gente aí, tá bom? Até já! Vou fechar que eu vou ganhar dela agora! Agora eu vou ganhar dela! Ela vai levar a porta da mão na cara! Ela vai pegar ela! Roubar a minha mão! Alguém pode me dar uma mãozinha! Tchau! Tchau!